Fala, galerinha ligada aqui no canal! Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, velha e fera! Gente, hoje um vídeo é muito especial! Então, já que eu quero que você curte, curte muito! Eu quero chuva de likes, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito! Por quê? Por quê? Por quê? Hoje o vídeo é um desafio! Quem será que vai amarelar com a pressão? Um desafio, gente, que eu nunca fiz antes! Eu sempre quis fazer algum tipo de desafio de comida, alguma coisa assim! E eu tive essa ideia que eu achei muito legal e encaixaria dentro da minha dieta sem me atrapalhar! Ativa aí a notificação, chuva de likes, tá bom? Se inscreva no canal! Eu fiquei o dia inteiro sem comer! Agora são 3 horas da tarde, tá? Não comi nada de manhã, não sei, não tomei café! A única coisa que eu fiz foi tomar água! Justamente, né, pra eu poder conseguir fazer esse desafio! Gente, o desafio é... Tum, 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 tum! Ué, 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 ué! Que viagem é essa, véi? Eu vou comer 2 quilos de salada agora! Não vai dar não! Então, assim, já deixa o like aí, já deixa nos comentários se você acha que eu vou conseguir fazer esse desafio! Porque, galera, eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes de soltar a vinheta, eu vou mostrar pra vocês o tamanho da salada! Olha isso! Gente, vocês não estão entendendo! Vou virar a câmera! Ó! Já achei até aqui do lado de um copo, né? Olha aqui minha mão! Olha o tamanho disso, gente! É 2 quilos, tá bom? 2 quilos! Então, gente, eu mereço muito like por esse desafio! Eu acho que sim! Então vamos lá, que eu tô animada e com fome! Como diz o Corbutites, bora começar logo que eu tô com fome! Então, solta a vinheta e bora pro vídeo! Eu não sei, mas eu nunca comi isso! Tipo assim, com salada de 300, 500 gramas, eu já fico muito satisfeita! Porque tem muita coisa aqui! Eu vou falar o que que tem aqui! Tem muita coisa que sacia! Então, tipo assim, eu não sei mesmo se eu vou conseguir! Sério, tipo, eu tô chorando internamente! Mas eu queria muito fazer um desafio! Igual eu falei com vocês! E esse desafio é um desafio que encaixa na minha dieta! E eu fiquei muito feliz! Que eu acho que eu consigo! E vocês? Vocês acham que eu consigo? Não! Anotei aqui o que que tem na salada! Pra eu contar tudo pra vocês, tá? Ó, vou até sentar! Ui! Eu vou ler aqui o que que tem na salada, tá? Olha isso! Gente, é muito! Tá com cheiro gostoso! Tá, ó! Tem rúcula, ervilha, tomate seco, brócolis, couve, alface americana, couve, pepino, frango, ricota, semente de linhaça, sal rosa, aí tem patinho desfiado e frango desfiado! E... Calma, que é só metade isso! Tem milho morango, tomatinho, couve-flor, alface crespa, tomate seco, brócolis, mais cenoura, frango desfiado, mais ricota, semente de linhaça, semente de chia, um franguinho, mais um franguinho desfiado! Então aqui, ó, eu tenho... temos 180... 270, tá? Gramas de proteína e o restante é salada! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Vocês acham que eu vou conseguir? Aham! É muita coisa! Eu tô olhando aqui! Então eu vou começar a comer, eu já tô, tipo assim, nu, véi! Que gigantesco, fi! Vamos lá, né? Muito... Eu acho muito gostoso, mas... Realmente, 2 quilos! É muita coisa! Eu acho que eu não vou aguentar! Já falando com você, sério! Mas eu vou fazer de tudo, de tudo, pra comer tudo, tá? Que é o desafio, né? Hum... Vamos fazer o seguinte? Se eu não conseguir comer tudo... Eu tenho que pagar alguma prenda! E vocês vão escolher a prenda, tá bom? Já pensem aí... Porque... Não, não! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Mas se eu não conseguir, já pensem aí! Eu não entendi o que ele falou! Eu não souzinho, tá uma exceção! Vem até pra misturar isso, olha! Agora sim, ó! Gostei um Sprite gelo aqui, ó! Pra conseguir comer mais de boa! Nossa, tá gostoso! Hum! Eu acho que eu não vou conseguir gravar tudo, porque eu tô sem espaço no celular direito! E o Léo estava a prenda lá em São Paulo, que ele viajou, né? Vendo da Grosso! Mas... Eu vou gravando, vou apagando, topando... Olha só que eu tô fazendo! Gravo, um pouco, já apago, primeiro é o espaço... E... E... Volto a gravar! O bom! Que eu não comi o dia inteiro! Que vai ficar dentro das minhas colorias... Do dia! E eu ainda vou conseguir bater os macros! Provavelmente não de gordura e nem de carbo! Mas aí, à noite, eu como mais alguma coisa... Mais proteína e fibra aqui! Ó! Ó! Gente, o Corbute que eu tava falando no começo, é... Corbute Eats, o canal dele, ele faz vários desafios de comer, tipo assim, comendo 25 Big Macs, Em 30 Minutos, sei lá... Ele faz vários desafios, assim... Ele tem um negócio que ele fala assim... Se você para de comer, igual eu tô falando aqui pra se parar... Seu estômago vai de... É... Vai, tipo assim, ficando cheio! Então, o ideal, que você comer uma quantidade grande, assim, de comida, é não parar de comer! Então, vou tentar falar ao mesmo, tem que comer, né? Não sei se eu expliquei certo! Me corrija se eu estiver errada, como eu estou... E eu não tô nem na metade! E eu tô ficando cheia! Eu tô ficando cheia de verdade! Tipo assim... Sabe quantas essências que você já tá de frases feitas? Eu já senti isso! Então, tipo assim, daqui a pouco eu vou ficar empanturrada! Gente, só pra atualizar vocês... Eu comecei a comer 15 e 15! Agora são 15 e 40! Gente, olha aqui! Ainda tem muita coisa pela frente! É... Eu já comecei a ficar, tipo assim, muito cheia! Mas eu quero que eu tenha esse desafio com vocês, tá? Dei uma misturada aqui, porque eu ponho mais salzinho! E eu tô andando xinga! Eu tô mexendo! Gente, eu tô até entediada aqui, na verdade! Porque, nossa, é muito cansativo! Agora já são uma hora comendo! Já são 4 e 15! Sabe isso? Uma hora comendo! Sério, eu tô muito cheia! É... Eu não vou desistir, tá? Olha! Ainda falta... Isso tudo aqui... Tá vendo? Minha barriga tá estufadassa! Tô sentindo, tipo assim... Sério, eu tô me sentindo muito estufada! E cansada, sabe? Cansada de ficar mastigando! É... Cansada de comer! Cansada até, ó! De sono! Porque... Acho que quando a gente come... Depois que a gente come, a gente sempre tem aquele... Soninho depois do almoço, né? Enfim! É... Vou continuar comendo! Vamos ver se eu consigo acabar aí! Uma hora e meia comendo! Se não... Imagina duas horas comendo! Meu Deus! Enfim! Vamos continuar! Mas olha só! Tem tanto que falta ainda! Olha isso! É muita coisa! Porque a vasilha é funda! Opa! A vasilha é funda, né? Agora o produto é muito pouquinho! Eu não vou desistir, gente! Tipo, eu tô muito, muito cheia! Eu tô tão cheia que eu tô com medo de passar mal! Juro o processo! Mas, tipo, tá muito gostoso! E isso tá ajudando! Porque a salada tá muito boa! Molhadinha, saborosa! Todos os ingredientes tão... Tão óbvios, fresquinhos! Ai! Bora! É... Eu confio, gente! Eu... Eu... Eu vou conseguir! Só preciso de... Tipo, mais devagar! Agora, quando vai chegar no final... É normal comer mais devagar! Porque você já tá bem... Né? Cheia! Vai fazer quase duas horas que eu tô comendo! Gente, vocês têm noção do que é isso? Duas horas comendo? Pode ir lá, né? Não acredito! Tô quase acabando! Tô quase acabando dois quilos de salada! Tô quase acabando dois quilos de salada! Tá muito difícil esse final! Olha, Fih! Falta pouquinho agora! Olha! Falta pouquíssimo! Eu consigo, galera! Eu consigo! Parece que eu vou explodir! Explore! Ah, pedaço de bárbara. A Vitor vai voltar de viagem, vai ter só pedaço. Acabei, gente, acabei. Nossa, nem acredito. Nem acredito, gente. Olha aqui. Eu até dançava agora, fez uma dança de vida vitória, mas eu tô muito cheia. Se eu dançar aqui agora, eu vou passar mais. Então, só assim, ó. Consegui. Gente, comi dois quilos de salada. Nem acredito, nem acredito. Sério. Galera, nem acredito. Sério, vocês estão acreditando? Nem eu tô acreditando. Eu tô muito cheia. Até subi um pouco mais a calça, porque... Tô realmente pensando que eu vou explodir. Explodir. Nossa. Nossa, eu consegui. Eu não acredito. Eu nem consigo ficar tão feliz, porque eu tô muito cheia. Gente. Então, já deixa o like aí, gente. Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes, porque eu mereço. Por favor, eu mereço. Eu mereço chuva de likes. Deixem nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, tá bom? É. Se você achou que eu ia conseguir. Se você não achou. Qual que seria a prenda se eu não conseguisse. E, gente. Nossa, eu tô muito feliz que eu consegui. Ai, sério mesmo. Não se esqueça. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí pra receber todos os vídeos do canal. E... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho